Pessoal, graça e paz, vamos aqui a uma devocional rápida, ok? Eu tô aqui num hotel, e deixo o pessoal ser informado rapidinho, quero fazer a nossa oração, hoje ainda meio atrapalhado com o horário, eu tô aqui em Lisboa, numa conferência, e são quatro horas de diferenças pra ir, agora aqui já é uma e dezoito, aí nove e vinte da manhã, ok? Mas bom dia, bom dia, bom dia aí a todos, bom dia, bom dia, graça e paz a todos, que a misericórdia do Senhor continue nos auxiliando, tá joia? Hoje uma reflexão bem rapidinha, eu ainda tô me ajustando aqui, e já já tô saindo pra almoço aqui, tá certo? Nós vamos lá, que Deus abençoe a todos, vamos só esperar o pessoal ser comunicado, se você olhar aqui, a turma tá lá embaixo, eu tô no saguão, aqui aguardando a esposa, pra que possamos almoçar, tá certo? Um abraço aí a todos, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bom dia, bom dia, ontem, por causa da viagem, eu não consegui fazer a nossa reflexão, tá certo? Mas, vamos aí, vamos orar por todas as famílias, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo nesta manhã, pedir a tua bênção, o teu mover sobre cada casa, sobre cada família, ó Deus, abençoa cada casamento, abençoa os nossos filhos, os filhos de nossos filhos, ó Deus, e fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, minha reflexão com vocês nesta manhã, tem a ver com Gênesis 1, 1, ok? Então, Gênesis 1, 1, no princípio, cria Deus, céus e terra. Eu acho que essa é uma das diretrizes básicas daquele que vai buscar se relacionar com Deus, com sua palavra, é entender que os céus sempre vem primeiro, sempre, no princípio, cria Deus, céus e terra, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, né, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, o reino dos céus, nós vamos ver que sempre a procura do jovem rico, de todos aqueles sempre estavam buscando, certo? uma informação sobre vida eterna, porque os céus seguem, né, e têm a prioridade, é assim que funciona. As coisas dessa terra são importantes, os bens materiais, família, tudo, né, é importante, mas nós temos que discernir o que é prioridade e o que é importância, e quando fazemos isso, descobrimos que o reino de Deus é o mais importante, porque o restante vai ficar tudo aqui, tudo, seus bens, seu cônjuge, seus filhos, a igreja, tudo aquilo que você provavelmente correu bastante para alcançar, vai ficar pelo caminho, tá certo? O que vai conosco é o Senhor, é Ele, é Ele, tá certo? Então tenha essa visão, tenha essa colocação na sua vida, respeite as coisas materiais, respeite as coisas deste mundo, trate-as com cuidado, com responsabilidade, não brinque com dinheiro, não brinque com casamento, não brinque com saúde, não brinque com seus amigos, todas essas coisas são importantíssimas, que isso fique claro, porém, sobre elas está o reino de Deus, as coisas, os princípios, os valores de Deus, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, graça e paz. pegou o cartãozinho, não, cartãozinho que eu digo do almoço. A minha perna